Olá, eu sou o professor Fred Alvim e vou resolver com você agora uma questão de gestão de pessoas lançada pela FCC no ano de 2020 para a Assembleia Legislativa do Amapá. Dentre os diversos modelos organizacionais que vão desde a burocracia altamente estruturada até a organização sem fronteiras, destacam-se dois modelos que se posicionam nesses extremos, o mecanicista e o orgânico. Como que eu apresento aí para você a capacidade de discernir entre esses dois modelos? Modelo mecanicista, eu estou falando de um sistema mecânico. Sempre que eu falo de mecânica, inevitavelmente, chegaria à sua cabeça engrenagens. Então, você olha uma mecânica funcionando, quando você olha para dentro daquele sistema, daquela maquininha, e você vê perfeitamente os encaixes das engrenagens. A gente pode fazer aí uma associação, que as engrenagens seriam todos os recursos que precisam estar em perfeita sintonia para desenvolver o processo, o funcionamento de toda a organização, de toda essa estrutura, de todo esse esquema, esse sistema. Entenda que quando nós estamos olhando apenas para as engrenagens, a gente está olhando só para dentro. Então, quer dizer que um sistema mecanicista, uma organização mecânica ou mecanicista, é quando a gente não tem nenhuma consideração com as condições que o meio externo está nos apresentando, com a sociedade lá fora, a gente está adotando puramente a perspectiva de sistema fechado. Eu estou olhando só o que existe dentro ali da minha organização. E o outro, orgânico, é quando a gente faz associação da organização com o nosso corpo, com o nosso organismo vivo. E o tempo todo, nós trocamos energias com esse espaço externo, com essa sociedade na qual nós estamos. Desde aí, de um grande medo, de uma ameaça de um vírus que está solto no ar, até mesmo a questão de sentir temperaturas, a questão de sentir odores, a questão de sentir o contato com uma outra pessoa, um outro elemento que está ali presente naquele meio. E aí, se eu faço essa analogia entre o organismo vivo e que quer se manter vivo, com as trocas que ele estabelece com os outros elementos ali na sociedade, a gente tem uma organização sendo analisada pela perspectiva de sistema aberto. Eu não olho apenas o funcionamento interno da minha organização, mas eu também preciso entender como que essa organização troca informações, troca energias, troca materiais, até mesmo pessoas que venham trabalhar nessa organização. O tempo todo, ela está estabelecendo trocas com a sociedade externa, com esse mercado lá fora. Então, a gente tem esses extremos. A organização mecanicista, puramente, no seu contexto interno, perspectiva de sistema fechado, e a organização orgânica, o organismo vivo, que o tempo todo precisa trocar energias com a sociedade lá fora, e que nós compreendemos, então, como uma perspectiva de sistema aberto, para considerar esses elementos lá de fora. Entendido isso, aí nós entramos, então, no comando da questão. Não se refere a uma característica do modelo mecanicista. Entenda, mecanicista é quando eu olho para os aspectos internos. Eu estou olhando só para dentro. Por exemplo, eu considerar o modelo burocrático, na gestão, eu estou tendo a perspectiva de sistema mecânico. Eu estou olhando só para o contexto interno, só para o funcionamento ali do meu processo, do meu controle interno. Não tenho nenhuma consideração com as opiniões de quem esteja fora desse sistema, fora dessa organização. Inclusive, eu te dou essa dica também. Você pode associar a organização mecanicista com burocracia, porque a gente tem bem enfatizado as disfunções, as características da burocracia, e a gente consegue até mesmo resolver uma questão semelhante a essa. Então, vamos buscar das alternativas qual que não representa essa organização vista puramente pelo seu caráter interno, pelo seu sistema fechado. Alternativa A, cadeia de comando clara. Quando eu falo cadeia de comando, eu já estou especificando que existem hierarquias e quem deva ser efetivamente subordinado a quem. Quando eu tenho essa perspectiva puramente restrita, de quem deve obedecer as ordens de quem, eu estou justamente olhando para o contexto interno da minha organização. Estou tendo uma perspectiva de sistema fechado, e até mesmo um tanto burocrático. Então, a alternativa A representa, sim, uma característica de uma organização compreendida pelo modelo mecanicista. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, amplitude de controle abrangente. Ou seja, eu já começo a dar autonomia, porque todo mundo ali pode assumir as frentes do seu trabalho. Eu confiro uma amplitude de controle abrangente quando eu não preciso ter tanta hierarquia e eu posso ter um gestor apenas coordenando, apenas acompanhando o que os seus subordinados, o que os seus outros colegas de trabalho estão realizando ali no dia a dia da organização, no cotidiano da organização. Justamente quando eu confiro essa autonomia para os meus funcionários, eu achato a estrutura da minha organização, eu posso até mesmo, nesse momento de estreitar, achatar a estrutura da minha organização, eu posso terceirizar algumas responsabilidades. Eu posso dar autonomia até mesmo para funcionários de fora, prestadores de serviços, ou até mesmo outras empresas que venham a dar algum suporte para o nosso funcionamento, sem que a gente perca o foco no nosso core business. Então, quando eu tenho essa amplitude de controle abrangente, estreitei a hierarquia, abri mais ali meu leque de atuação, descentralizei tomadas de decisão, isso sim já tem o aspecto de considerar elementos de fora. Eu posso até mesmo descentralizar responsabilidades para outras empresas. Aqui sim eu estou falando de uma condução puramente, de uma organização orgânica, aquilo que vai ser diferente de uma estrutura mecanicista. Mas vamos analisar as outras. C, moderada formalização. Eu formalizo justamente para garantir o meu controle interno, estou tendo uma perspectiva puramente de um sistema mecânico, em que as engrenagens precisam estar muito bem encaixadinhas umas às outras, até a forma como elas vão se comunicar, precisa ser formalizada para garantir esse controle. Isso é, sim, uma característica do modelo mecanicista, portanto não pode ser a resposta dessa questão. D, departamentalização rígida. é, essa rigidez de como eu vou dividir a estrutura da minha organização. Estou olhando unicamente as condições de dentro da minha empresa, de dentro da minha organização. De novo, uma perspectiva mecanicista. Então também eliminamos a alternativa D. E é, elevada especialização, ou seja, cada funcionário vai ficar especialista, específico em fazer um único tipo de tarefa. Ele tem que se concentrar apenas naquela tarefa minuciosa. E eu preciso ter esse controle para especificar o que cada um vai fazer. Eu não dou autonomia para que eles possam ter a sua própria autogestão, até mesmo possam estabelecer interações com elementos lá de fora para agilizar o processo. Então a alternativa E também é uma condição que caracteriza uma organização burocrática, que é uma organização mecânica. Então também não pode ser o gabarito da questão. E aí, o que fica evidente como uma característica que não é própria de uma organização mecânica, é o que nós identificamos na alternativa B. A amplitude de controle mais abrangente. Eu estreito ali a hierarquia, achato a minha hierarquia, descentralizo tomadas de decisões, confiro a autonomia mais abrangente, de modo que a gente pode até mesmo contar com a participação de outras organizações fora da nossa organização. Se eu estou tendo essa perspectiva de quem possa me contribuir que esteja lá fora, eu já estou adotando a perspectiva de organização orgânica. E eu espero que essa distinção entre mecanicista, sistema fechado, orgânico, sistema aberto, fique claro aí para os seus estudos. Muito obrigado pela atenção.